E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal da Talme PS4, o seu canal de troféus. Meu nome é Daniel e hoje trago para vocês a introdução rumo à platina do jogo God Simulator. Esse jogo aí que foi disponibilizado pela Plus. Bom pessoal, é um jogo bem tranquilo, os troféus aí são bem fáceis. O mais difícil aí é em relação ao jogo de fliperama, que realmente você tem que ter um pouquinho de habilidade aí. Até conseguir pegar a manha e conseguir os 10 pontos, né? Para conseguir pegar o troféu. Mas enfim, eu deixarei aqui também um troféu específico em relação a ele. Não mostrarei ele aqui na introdução, tá bom? Mas é o único troféu mais complicadinho aí para você conseguir. O restante é bem tranquilo, é uma platina bem de boa. Que certamente você vai conseguir ela aí de uma forma bem rápida. Apresentando aqui a tela, o God Simulator e o God Ville é a parte principal. É ele e também o God City Bay. São os dois aí. O restante aqui faz parte da DLC ou das DLCs. Vou começar aqui no God Ville e depois eu vou voltar aqui no God City Bay. Para mostrar para vocês como conseguir os troféus aí. Ou pelo menos a maioria dos troféus nessa introdução. Então, bora lá. Então pessoal, iniciando o jogo aí. Este aqui é o seu checkpoint. Tá vendo? É um mapa bem tranquilo e bem pequeno também. Então ele é fácil de explorar. A primeira coisa que você vai fazer aqui é atacar um ser humano. Então pode ser qualquer ser humano aí. Você vai atacar ele e depois ficar parado por 5 minutos. Ou você pode se movimentar sem problema nenhum. Mas você não poderá acertar nem um humano durante 5 minutos aí. Para que você consiga o primeiro troféu do jogo. Eu vou fazer agora os troféus em relação aos 3 itens que tem que ser pegos aqui. Que é a estatueta para um troféu do peão. Outra estatueta para o troféu do Sactum 2. E depois o robozinho para a gente fazer o ritual e conseguir um outro troféu. Então bora lá no primeiro troféu que é a estatueta. Que está aqui dentro da casa. Essa aqui se não me engano é a Sactum 1. Essa estatueta aí. A gente vai pegar ela aí. E levar lá para o local do ritual. Aqui está seu checkpoint. O local do ritual está ali do lado direito. Ao fundo da casa vermelha. Ali está a casa vermelha. Então no fundo dela aí. No alto da montanha estará o local do ritual. Então a gente vai deixar a estatueta aqui. E vai voltar lá para buscar a outra. Aqui está o local do ritual. Aqui está o local do ritual. Ela está aí ó. Em cima dessa casa da árvore. Então aqui é o seu checkpoint né. Do lado ali. A gente vai utilizar aqui o trampolim para poder chegar lá no alto. Então bora lá. Você pode fazer com que sua cabra desmaie também apertando a bolinha. Quando estiver aqui no alto. Ela vai dar um salto bem maior. Mas eu sugiro você pulando assim. Mas aí fica a seu critério. Sem problema nenhum se você aperta a bolinha aí. Para depois ir lá para cima. Então. Agora a gente vai tentar cair em cima. Bom pessoal. A estatueta é essa aí ó. Essa roxa. Você tem que pegá-la. E levá-la também no local do ritual. Bora lá. Caiu lá embaixo. Deixa eu pegar ela aqui ó. Beleza. Beleza. Agora a gente vai pegar o robozinho. Que é o terceiro e último item aí. Para completar o ritual. Está aqui ó. Naquela torre é mais alta. Está vendo? Lá naquele lindaste. Lá no final. Aquele container né. Aquele cabo de aço. Aquele container. A gente vai ter que subir pela escada. Para poder chegar lá. Aqui a escada. O que acontece? Muito provavelmente você pegou a cabra anjo aí. No início. Quando você matou o ser humano. E ficou cinco minutos parado. Então eu já aconselho equipá-la. Aperta o botão direcional para baixo aqui ó. Está aqui ó. Cabra anjo. Se você não tiver conquistado ele aí. Eu sugiro você aguardar mais um pouco. Ou então pode tentar também. Pular lá no container. Pendurado lá no guindaste. Tá? Mas eu aconselho você. Equipar aí a cabra anjo. Para que você utilize o triângulo e flutue no ar. Vai ser bem mais fácil. Para poder pegar o robôzinho aí. Então. Já equipei. Bora lá. Olha lá. O robôzinho está lá ó. Dentro do container. Aqui vamos ter um pouquinho de cuidado. A gente vai pular daqui. E segurar o triângulo. Aí a cabra vai flutuar até lá. No container. Você pode soltando um pouquinho devagarzinho. Caiu aqui. Só voltar. Segurar o triângulo aí. Beleza. Estando aqui dentro. Você vai pegar o robô com a língua. E agora a gente vai lá para o local do ritual. Quando você entrar no círculo aí do ritual. A cabra vai começar a pegar fogo. A cabeça dela. E dessa forma aí vai ser desbloqueado um outro proféu também. Então deixa o quadrado. Pronto. Está feito aí o troféu. Beleza pessoal. Então agora a gente vai usar o rochedo. Para tacar a festa lá embaixo do pessoal. Está aqui ó. O rochedo ele está aqui em cima. A festa está acontecendo lá ó. Está vendo pessoal. Está indo a festinha aí ó. Está curtindo e tal. A gente vai pegar a pedra. E aí você vai empurrar ela lá para baixo. Esse rochedo aqui ó. Vai dar uma cabeçada nele aí. Pronto. Vai atrapalhar a festa do pessoal lá embaixo. E aí você vai pegar o rochedo. E aí você vai pegar o rochedo pela língua e vamos arrastar ele. Vai pegar o rochedo da loja. E aí você vai pegar o rochedo pela língua. E aí você vai pegar o rochedo. E aí você vai pegar o rochedo. Agora a gente vai voltar lá para o Lindaste. Este troféu aqui, pessoal, o que acontece? Eu aconselho você já ter o pulo duplo. Se você não tiver o pulo duplo, aguarde mais um pouco para você poder fazer este troféu aqui. Tá bom? Então eu vou equipar aqui o pulo duplo, porque eu já tenho ele. Mas caso você não tenha, pode deixar para depois, no finalzinho, e certamente você conseguirá este item e poderá vir aqui para ganhar este troféu. Tá bom? Eu já vou fazer ele de uma vez, só para vocês saberem como é que se faz. Então eu vou fazer ele de uma vez. Pode empurrar o cidadão lá no fundo, vai estar sentado ali. Tenho cuidado aí para não cair. Tá bom? E aqui a gente vai utilizar o pulo duplo, para ficar aqui na parte de cima. Bom, acredito que o pulo com a cabra anjo já consiga também, mas se não der, utilize aí o pulo duplo. E aqui tem que tomar cuidado, a gente vai ter que subir neste cabo aqui. Então toma cuidado para não cair lá embaixo, senão vai ter que voltar. Pronto, aqui você certamente ganhou mais um troféu. Daqui você vai pular lá próximo àquele trampolim, tá vendo? A gente vai pular lá. Neste ponto aqui veio alguns colchões, a gente vai ter que pular 100 vezes aí durante 30 segundos. É bem fácil, basta você ter o controle da sua cabra. Tá bom? Ela vai ficar batendo lá em cima e aqui embaixo. Então basta manter o controle dela aí, ó. Aí, ó. Tem que fazer isso aqui 100 vezes em 30 segundos. É rapidinho. Só que você tem que ter o controle da sua cabra aí. Mão feito isso aí, mais um troféu para a coleção, ó. Tá vendo? Aqui está o Jetpack, a gente não vai usar ele. Jetpack. Vou utilizar ele não. Vou desequipá-lo. Deixa eu ver se eu tenho que fazer aqui, ó. Vou desequipá-lo. Agora a gente vai voltar lá para o checkpoint. Beleza, estamos no checkpoint. Tem essa torre aqui, ó. A gente vai ter que subir a escada em espiral até o topo. E entrar nessa portinha aqui, ó. Dentro da igreja, a gente vai seguir até o final. Verar uma poltrona aí, a gente vai pular em cima dela. Queimar medo. Beleza. Agora a gente vai para as pedras romanas que estão ali no pasto. Vamos até ela. Eles estão ali atrás dessa torre maior aí, ó. Vamos seguir para elas lá. Aqui, ó. É só derrubá-los aí, ó. Beleza. Ela tem um efeito dominó. Mas se todos vão porém derrubados, basta você derrubar os outros aí, ó. Aí, beleza. Mais um troféu conquistado aí, ó. Feito isso aí. Vamos voltar lá para o local do ritual. Está lá no alto. Cadê? Cadê? Sumiu. Vamos aqui. Vai voltar lá para o local do ritual. Ah! 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 O que acontece? Para você fazer esse troféu aqui, é necessário que você tenha entrado lá naquela torre e pulado no trono. E se queimado e voltado para o local de checkpoint. Neste ponto aqui, a gente vai ficar apertando triângulo. Eu, particularmente, consegui sem pegar os seres humanos que estão lá embaixo. Mas tem indicações aí de que você tem que pegar o humano e trazer o humano para cá e ficar apertando triângulo aí. Porque aí cairão algumas cabras do céu e o ritual será feito. Dessa forma, o troféu será conquistado. Mas eu fiquei só apertando aqui o triângulo. Então vamos ver se vai dar certo aí. Aí, ó. Tá vendo? Aí, dessa forma aí, o troféu foi desbloqueado, viu pessoal? Então, beleza. Feito o troféu aí. Vamos partir para a próxima. Que é pular nos tampolins. Este troféu aí parece que tem um bug. O pessoal comentou que tem um bug. Eu consegui ele de primeira, sem problema nenhum. Não tive estresse não, mas vai depender da sua habilidade aí também. Primeira coisa a ser feita é pular no guindaste. Vamos voltar aqui para a cabra que eu estava. Tirar essa cabra demoníaca. Eu estava com a cabra anjo aí. E aí, ó. E aí, ó. O que é isso? Aqui a gente vai ficar por baixo, não é por cima não, tá bom? A gente vai ficar aqui embaixo, no rumo aqui do trampolim. A gente vai desmaiar a cabra e é o seguinte, a gente vai ter que pular nesse trampolim aqui, não pode ficar repetindo o trampolim não, tem que ser uma vez só. Vai pular nele, vai pular naquele segundo, lá no terceiro dentro da piscina, aquele quarto lá no fundo e o quinto estará lá no checkpoint. Lembra que você subiu na casa da árvore nele? Então é nele que a gente vai ter que ir. Então vamos desmaiar a cabra e ela vai cair de primeiro e depois a gente vai dar sequência. Se eu não conseguir, vocês podem ir aqui no troféu específico que vocês vão conseguir ver como é que se faz aí. A gente já pula pra lá, já vai pro outro lado. Beleza, ele vai cair no outro aqui, ó. A mira nele aí, olha. Você vai controlando sua cabra aí. Você não pode ficar repetindo o mesmo trampolim não, viu pessoal? Tem que ir uma vez só, porque senão eu acho que o bug é por causa desse fato aí. Olha lá, o trampolim está lá no fundo. O pessoal não conseguiu por causa desse quesito aí. Aí beleza, ó. Feito isso aí, o troféu certamente vai ser desbloqueado pra você. Se não foi, você pode ficar repetindo quantas vezes você quiser. Sem problema nenhum. Beleza? Então vamos partir para o próximo troféu aí. A gente vai pra dentro da casa. Aqui no checkpoint. Cadê a casa? Aqui, está a casa. A gente vai na garagem agora. Aqui, ó. Tem um objeto azul em cima da mesa aqui. A gente vai pegar ele. Vai levar... Onde estava o carro rodando, ó. Tá vendo? Tem aquela árvore isolada lá no fundo. A gente vai seguir até ela. E lá haverá dois círculos. A gente vai colocar um círculo de trás. Aqui. Aqui está o primeiro círculo. A gente vai colocar nesse círculo aqui, ó. E vamos aguardar aí o disco voador pra poder abduzir a cabra. Beleza, o disco voador tá aí. A gente vai pular aqui. Vai ser abduzido. Abduzido. Aí. Certamente você conquistou mais um troféu. Não tem como sair daqui, viu, pessoal? Então, o que acontece? A gente vai apertar Start e voltar lá no checkpoint. Reaparecer. Beleza. Voltamos aí para o checkpoint, ó. Ou próximo a ele, pelo menos, hein. Agora vamos ter que lamber o planador. Ele está lá em cima. Esse objetivo. Lá em cima no guindaste. Então, vamos voltar lá pro guindaste. Vamos lá. E aí, pessoal. Estará aqui o objetivo. Asa delta está no fundo. Olha lá, ó. Quando ela chegar próximo a gente aqui, vamos apertar o botão direcional pra esquerda e pular em cima dela. Se eu conseguir, beleza. Se eu não conseguir, você já sabe como é que se faz este troféu. Basta apertar câmera lenta, quando ela estiver próxima, e lambê-la. Dessa forma, ela vai te carregar e você ganhará o troféu. Vamos ver se eu consigo aqui de primeira. É, infelizmente, não consegui. Eu passei direto. Mas aí, você já sabe como é que se faz este troféu aí. Se você tiver alguma dúvida aí, você pode ir no troféu que está na playlist deste canal. É o My Heart Club. Aí, dessa forma aí, você saberá como conquistar este troféu. Então, bora para o próximo objetivo. É derrotar as cabras que estão no campo. Aqui está o checkpoint. E lá estão os humanos, né? No círculo com a cabra. Basta você entrar no círculo e dar a cabeça nela. São cinco rodadas no total. Eu, quando eu fiz este troféu, eu derrubei a cabra, lambi ela e trouxe para fora do ringue. E dessa forma, eu consegui vencer as cinco rodadas. Mas você pode dar a cabeça até tirar ela para fora. Quando completar a rodada, você ganha o troféu. Troféu. Então, bora lá. Vamos ver aqui. Beleza. Vamos. Já foi. Duas já foi. Três. Quatro. É a última rodada aqui. Essa última rodada é um pouco complicada. Porque essa cabra é bem dura na queda mesmo. Observe que minha cabra ficou bem forte, tá vendo? Bem musculosa. Mas a outra está ali, ela é bem resistente. Vamos dar uma cabeçada nela aí, ó. Vai para fora. Beleza. Dessa forma aí, você conquistou o troféu, né? Que é bem tranquilo. Então, bora para o próximo objetivo. Está atrás do checkpoint. Beleza. Ali está a casa do checkpoint. A gente vai vir para cá, ó. Para a construção. Aqui, ó. Estando aqui, você vai entrar nessa portinha aqui, ó. O cabra deu uma pequena desmaiada. E aqui, tem esses pinos aqui, ó. São cilindros de gás, né? A gente vai dar uma cabeçada neles. Para que eles explodam. Beleza, aí, ó. Mandou lá para o espaço. Literalmente para o espaço. Bom, pessoal. Dessa forma aí, terminamos. O troféu em relação aos colecionáveis. Que eu deixarei aqui no troféu em específico. O troféu, se você quiser ir lá. É o Esforça-te. Está aqui na playlist do canal. Beleza? Feito isso aí. Está terminado o Gotville. Agora a gente vai para o GotSit Bay. Para eu mostrar para vocês. Como é que eu conquisto os outros troféus. Daquele local. Então, bora lá. Beleza. Vamos para o GotSit Bay, ó. Aqui, pessoal. Você já vai conseguir um troféu. Então, cuidado com essa quina aqui, ó. Passe para baixo dela aqui. E aqui, você vai ter que fazer um equilíbrio. Para ganhar 3 mil pontos. Então, aperte RL3. Para baixo e para cima. E o botão direcional esquerdo. Para deixar em câmera lenta. Beleza? E dessa forma aí, você equilibrar. Para até ganhar os 3 mil pontos. Então, vamos lá. Aqui, ó. E você vai controlar com o seu analógico esquerdo aí, ó. Tá? É bem fácil esse troféu. Fácil isso aí até atingir 3 mil pontos. E no final, aperte X. Para você pular. E o troféu será desbloqueado. Beleza? Muito provavelmente, você vai vir até aqui, ó. Até esse ponto aqui. Até ganhar os 3 mil. O próximo objetivo é aqui, ó. Na bicicleta. Você vai ter que apertar triângulo aí. E ficar em equilíbrio na bicicleta durante 60 segundos. Também vai ter que utilizar a câmera lenta para poder equilibrar na bicicleta. Então, aí, ó. Deu um bug aqui. Vamos novamente. Aí, ó. Feito isso aí. Você vai ficar equilibrando na bicicleta durante 60 segundos. E no final, aperte X aí, ó. Para poder sair. Então, nem precisa. O troféu vai ser desbloqueado automático. E você já vai conseguir o troféu. Beleza? Então, bora lá para o próximo objetivo. Você vai ter que subir no prédio aqui ao lado. Sem utilizar o elevador. Então, a gente vai partir lá para o outro lado. Lado esquerdo aqui desse prédio. Esse prédio mais alto aí. Vamos subir aqui no canto. E aqui você vai apertar quadrado para poder subir, ó. Ele vai abrir a parede e vai subir, ó. Olha lá, tá vendo? E aqui a gente vai usar esse colchão. Quando ele estiver no alto, você vai ter que apertar a bolinha. Para que o salto seja bem maior. Ok. Então, pode apertar a bolinha. Mantenha o equilíbrio aí. Deixa a câmera nessa posição. Porque senão você pode bater no prédio. E aí vai atrapalhar o seu pulo. Beleza. Isso aí, ó. Conseguimos, ó. Dessa forma aí. Você vai cair em cima do prédio. Aí você vai vir aqui para trás e dá uma cabeçada. Para o cidadão aqui, ó. Beleza. A partir daqui a gente vai descer lá embaixo. E aqui a gente vai entrar no buraco. Que está aqui ao lado. O buraco do esgoto. Olha lá, aquele buraco lá. O prédio está lá. A gente já desceu dele. Vamos então para o buraco que saiu do esgoto. Beleza. Entrando aqui, você vai atacar as tartarugas aqui. Os homens vestidos de tartaruga, né? Está aqui no fundo, ó. Beleza. Basta atacar os aí, ó. Tranquilo? Feito isso aí, podemos retornar. E aí, agora, sendo como referência o prédio alto azul aqui, ó. De frente para ele. Vamos seguir para a garagem. Para lamber o ícone azul. Ganhar mais um troféu. Este ícone aí, ó. Dá uma lambida nele. Beleza. Último objetivo que a gente vai fazer, pessoal. Em relação ao parque. O restante dos troféus aí, basta você olhar aqui na playlist do canal. Eles estão aí. Se você não conseguiu algum, certo aí que você não conseguiu. Porque tem os colecionáveis, tem o troféu do minigame. Então, este aqui é o último que eu vou fazer. Para você, para ajudar você aí, né? Nesta introdução, a conquistar a platina. Beleza. Então, estando aqui neste touro mecânico. Pulha aqui e acerte-o. Vamos lá. Vamos acertar o touro mecânico aí. Vai pular o homem nas suas costas. E a gente vai levá-lo para a catapulta. Tchau, tchau, tchau. Aqui está a catapulta. Vamos pular nela aí. E sermos lançados para o espaço. Beleza. Bom, pessoal. São essas dicas que eu tenho aí em relação à introdução. Como eu já disse outras vezes. Se porventura você não conseguiu outros troféus. Basta aqui na playlist do canal. Que todos os troféus estão aqui. Então, espero muito ter ajudado vocês. Se gostaram, deixe seu like. Que será de grande ajuda para a gente aqui. Comente, compartilhe. Se inscreva no canal. Para que, dessa forma aí, vocês ajudem. E a gente continue aqui incentivados. A fazer mais vídeos aí. Em relação aos jogos do PS4. Beleza, pessoal? Um grande abraço a todos. E valeu! Tchau. E... E...